Durante a semana, frentes de trabalho da Secretaria de Serviços Públicos atuam em diversos locais com ações de capina, limpeza, reparos em galerias e operação tapa-buracos. Nesta quinta, moradores de Taumaturgo tiveram ruas e a pracinha do bairro limpas pelos funcionários da Prefeitura. Os locais receberam pó da capina, roçada e varrição. Outras duas turmas realizaram os mesmos procedimentos de limpeza nas ruas. Depois de cuidar das áreas verdes da Casa de Cultura, a equipe de parques e jardins continua a tarefa de limpar as vias adjacentes. Nesta quinta, as ruas beneficiadas foram José Facopelo e Beira Rio.